MÚSICA MÚSICA Fala aí galerinha do vídeo Sejam bem vindos aí para mais um videozinho do canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente Eu vou fazer aí um Fala Mais Joga Em que eu vou jogar uma partida aí do BF4 E vou atualizar vocês aí com as últimas informações a respeito do jogo E antes que eu me esqueça Ao término da gameplay aí vocês não fechem o vídeo Continuem assistindo Até porque eu vou emendar com um vídeo inédito aí A respeito do primeiro mapa noturno aí que sairá Na próxima DLC Intitulada Summer Patch A DICE aí que hoje Soltou algumas informações e por isso eu estou fazendo esse vídeo aí para vocês Essa DLC Summer Patch Ela está prevista aí para meados de setembro Só que não se tem aí A data exata né O dia exato que a DICE não liberou E além do mapa noturno Que é o Zavod Será um Não será exatamente o mesmo Zavod Ele terá algumas modificações Como iluminação do ambiente Spot E Essa DLC ela trará algumas mudanças aí Principalmente para o Netcode Para o balanceamento das partidas E para os servidores públicos Né Além de que Com certeza A DICE aí ela não vai deixar de Nerfar aí algumas armas E também de Aumentar o poder de fogo de alguma delas Deixa eu abaixar aqui Que tem um cururu Né Que está aqui no meu esquadrão No meu pelotão aqui Falando aí Baboseira aí Deixa eu ficar aqui Pegar uma bandeira Então voltando aqui A comentar a respeito das informações fresquinhas Que Saíram hoje Essa DLC Summer Patch Ou atualização Como queiram Ela faz parte aí De um pacote Esse pacote Olha o cara aqui Nossa senhora O cara é muito vício Então Esse pacote Ele É chamado de Battlefield 4 Night Operations Então como o nome sugere É Terá a adição aí De mapas noturnos Aí no BF4 Eu que curti bastante Os mapas noturnos No Olha o cara aqui Meu Deus O cara aqui é muito viciado Não dá nem pra falar Então Eu curti bastante Os mapas noturnos Do BF3 Se eu não me engano Eles saíram no DLC Armor Age Kill E agora enfim É Os mapas noturnos Aí aparecerão Aí no BF4 Os modos de jogo Pelo que eu vi lá E se eu me lembro bem Serão os mesmos modos Ou seja Gunmaster Obliteração Domination Conquest Rush E mais alguns outros Aí se eu esqueci algum Caralho Se eu fosse bom de tiro Eu acertei ele ainda Olha lá Tanto é que ele ficou cabreirão Ficou ali atrás da coluna Deixa eu ver se Olha ele não O bicho tá pegando Então galera Eu vou falar um pouco A respeito do prêmio Dos Battlefields Principalmente o 3 E o 4 Que são os mais recentes Eu acho até muito caro Principalmente ali no 3 Porque Saíram um pouco os DLCs Agora o 4 Até que vale a pena Nossa eu errei uma parte de tiro Até que vale a pena Porque A DICE ela deu uma sobrevida Pro jogo Ou seja Tá saindo aí vários Conteúdos ainda Pro Principalmente pra quem é prêmio Pegar aí na faixa E esse pacote aí Esse Battlefield 4 Night Operations Ele Com certeza aí Será composto aí No mínimo aí Por umas 2 3 DLCs aí Então Acaba que valendo A pena E muito aí Adquirir E aí Que não tem O prêmio Porque acrescenta aí Muita Coisa aí No jogo São muitos mapas aí E vale a pena Você ter o prêmio Até por algumas regalias Como Fila de espera Os servidores E coisas do tipo Vou ver Vou procurar Vou tentar Ir naquela delta ali Se eu conseguir Eu não matei Aquele carro Sabia Sabia Que ele ia voltar E ia me matar ainda Pra vocês verem Como eu sou bom Mas apesar de tudo isso Eu não me estresse Com o jogo Eu sou ruim Pra caramba Eu admito isso Mas Isso não tira o mérito Do jogo E eu aproveito Até pra Explanar aí A minha opinião A respeito do jogo Eu que acho Esse jogo aqui O melhor multiplayer online Mais divertido Principalmente Se for comparar Ali no gênero FPS online Pô Deixa um pra mim Mano Que é o cara Que tá Atirando ali Toma Que da hora Muito louco Esse jogo Então Principalmente Se for comparar Ali o gênero FPS online Não tem quase nenhum Que compete ali Impede igualdade Com o BF Se o pessoal Fala Call of Duty Mas sei lá Eu acho Muito diferente Você pega Pra jogar Principalmente Um Conquest No BF 4 Você pega Mapas Com 64 Players Mapa Com bastante Veículo Veículo aéreo Veículo terrestre Muita coisa Acontecendo no cenário Gráficos excelentes Então Não tem pra ninguém Eu curtia muito Na época 360 O multiplayer Do Gears Mas depois Que eu conheci O BF Já era E eu me lembro Até hoje Nunca me esqueço Quando saiu O meu primeiro Contato com o BF Foi no BF3 E aí Quando saiu A beta Do jogo Eu fui jogar Nossa Mas eu meti o pau No jogo Puta Que jogo ridículo Eu não vou jogar Esse Não sei o que Aí teve um colega Meu que falou Não Você vai ver Você vai curtir O jogo Calma Sai a beta Tem muita coisa Pra melhorar E aí O cara Tava coberto De razão Eu curti o jogo E até hoje Eu jogo Só que Eu poderia até Ser um pouco Melhorzinho Se eu Fizesse Igual Alguns colegas Meus Que jogam Direto E reto Todo dia Eles não faltam É igual Um falou Pra mim Esses dias O Oliveira Ele falou Ó o cara aqui Sai daí Eu sou louco Eu tinha visto Primeiro Aí então O Oliveira Que é um colega Meu que joga BF direto Ele falou É mais fácil Chover pra cima Do que eu Não jogar BF Ou seja Todo dia Ele marca Presença Ele inclusive Ele era o segundo Melhor Do mundo Com FGM Só que aí Com a frescura Da Dice Ela foi lá E nerfou FGM E aí Então ele abandonou E não joga mais De FGM Mas então Aí como eu não jogo direto Até pra poder diversificar Um pouco aí O conteúdo do canal Pra não ficar só em BF BF Eu procuro jogar Outros jogos E também Porque eu gosto Eu até já falei Em outros vídeos Eu sou eclético Eu gosto de Quase todo tipo de jogo O único jogo Que eu tinha um pouco De preconceito Até por causa Dos Final Fantasy De antigamente Era RPG Porque eu não gosto Muito daqueles RPGs De turnos Ou seja Você ataca Aí depois espera O inimigo ataca Você defende E por aí vai Mas aí Desde que saiu Outros RPGs Aí Principalmente The Witcher Aí Minha opinião mudou Toma Você queria destruir o tanque Ele já tá com bastante dano Mas então Aí O único O único estilo de jogo Que eu tinha um pouco De preconceito Era esse aí Mas hoje em dia Eu curto de tudo Eu curto luta Corrida Eu curto RPG Curto ação Curto De tudo mesmo Deixa eu ver se a FGM Tá nerfada Porra Esses caras são muito vícios Mas então É por isso que eu Sou ruim pra caramba E outro também A minha internet não ajuda Né 10 megas A DSL Agora mesmo Eu tava jogando Antes de gravar Gameplay aqui Olha o cara aqui O cara não me viu Toma Essa foi boa Puto Mano Os caras trouxeram Um quadriciclo Aqui pra cima Esse cara é fogo Então Aí eu tava jogando Agora pouco Antes de gravar Essa gameplay Tava dando uns Lag violentos Aí o que eu fiz Eu tive que desligar O Wi-Fi Porque eu não sei Se a minha internet Já é ruim E ainda tem gente Usando ela Mas eu liguei o Wi-Fi Liguei no cabo Aí E pelo menos Até agora Não deu nenhum lag Acho que os Os Mocorongos Que ficava Comentando aí No meu pelotão Acho que Eles cessaram O papo Então vai dar pra mim Aumentar um pouco O áudio Tá Merda Agora já era Esse helicópterozinho Ele é muito ligeiro Eu perdi a oportunidade De instruir Quando ele tava no chão Então Agora eu nem tento O segredo Desse jogo aqui Até É por isso Que eu tô com Leva Até um pouco alto É você Somente Nesse modo aqui É capturar as bandeiras Então o frag Ali não Não importa muito Ali Quanto que Você matou Se bem que Tem muita gente aí Aqueles caras Bitolados aí Que jogam aí Leva a sério Que até não curte Se o cara for ruim Ah mas Não chama o fulano Que o cara é ruim O cara é pior que eu O cara ficou zanzando ali Parece uma briga de Olha o outro ali também Quase que eu viro E consigo matar ele Deixa eu ver aqui Se eu tô positivo Todo dia é assim Quando eu jogo Esse jogo aqui É uma luta Pra mim ficar positivo Mas eu tô positivo É Quase Deixa eu usar aqui Eu tenho bastante Desses Auxílios aqui Isso aqui Ajuda bastante Pra subir de leve Então mais uma vez Galera Não se esqueçam aí Continuem assistindo O vídeo Até porque Depois da gameplay Eu vou colocar O videozinho Em primeira mão Pra vocês Sentirem o gostinho Do que esperar Dos mapas noturnos Viu lá Começou ruim Ali era O cara Antes de cair no chão O cara Já era pra cair Só o cadáver ali Se fosse um cara bom O cara caiu Aterrissou de paraquedas E ele me matou Vida amargurada Tá louco Agora eu tô negativo Até terminar Até terminar Essa gameplay Aí é um desafio Que eu vou lançar Pra mim mesmo De ficar positivo Ó o cara Matei Opa Matei o outro Nossa Que cagada Essa foi boa Deixa eu fazer um t-bag Os caras ficam nervosos Não sei porque Os caras ficam nervosos Com isso Então vamos fazer um t-bag Vão capturar uma bandeirinha Acabaram com a graça Os campers Malditos Malditos sejam É legal quando Quando A pessoa joga com a galera Fecham vários pelotões E tal O cara que O cara é pior que Eu tô falando Então é quando fecha Aquela galera Pra jogar Aí fica da hora Jogar sozinho É um pouco Tinha logo um blindado Ali eu não vi Jogar sozinho É um pouco zoado Tô jogando aqui Porque é pra Pra gravar Essa gameplay Exclusivamente Pra vocês Pra vocês Ficarem informados Aí As próximas DLCs Que compõem Esse pacote É o Battlefield Nerd Operation Night Eu confundo Eles não tem data De lançamento Não tem nem Nem sequer o mês De lançamento A DICE Divulgou Tem alguém Já era Então galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Até pra não Alongar muito o vídeo Eu espero que vocês Tenham curtido Calma aí Deixa eu ver Se eu fiquei Positivo Eu fiquei Positivo Excelente Vou dormir Tranquilo Muito bom E é isso aí Galera É Não querendo ser Chato Mas não se esqueçam Compartilhem Os meus vídeos Se não for pedir Muito Deem um like E quem não é inscrito Se inscrevam aí E Só isso Um grande abraço Para todos E até o próximo vídeo Absolut Até Íl É Tchau É Íl Cá É Íl Íl Mud E Íl 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 Dí Tchau, tchau.